Há um tempo atrás, eu trouxe um vídeo mostrando a trajetória do Desiree, que começou como um jogo no estilo de Battle Royale, e atualmente se transformou em um jogo de sobrevivência, que na minha opinião, é o jogo mais próximo que nós temos do DayZ pra dispositivos móveis. Ou melhor, que nós tínhamos. Digo isso porque vai fazer um ano que o Desiree está offline. Mas como eu disse no último vídeo, o desenvolvedor disse que em breve nós teríamos novidades. Ele não especificou o que era e nem quando essas novidades iriam sair. E mesmo a gente tendo algumas imagens da nova atualização, isso gerou muitas dúvidas e perguntas. Mas há pouco tempo atrás, todas essas dúvidas e perguntas foram respondidas. Isso porque, além do desenvolvedor falar tudo o que nós teremos na próxima atualização, ele também fez uma live no Discord, mostrando como o jogo está ficando e dando até uma data de lançamento. E eu tô com tudo aqui e vou mostrar pra vocês. Primeiro, nós não teremos uma atualização do Desiree, e sim uma beta. Mas calma que eu vou explicar. O motivo principal do fim do Desiree, que fez o jogo ficar inacessível até agora, foram os servidores. Eles tinham um problema de vazamento de cache, que fazia o jogo ficar injogável após algumas horas. Era literalmente impossível de jogar, ficava muito ruim mesmo. O desenvolvedor disse que nós já temos servidores novos pra poder jogar. O que corrige esse problema, mas obviamente ainda não foi testado. E é aí que entra a beta. Essa beta não é nada mais nada menos que uma forma reduzida de testar os novos servidores. E como o jogo está se comportando em geral. E eu digo reduzida, porque infelizmente não será como nós conhecemos o Desiree. Mundo aberto, sobrevivência, progressão, enfim. Ao invés disso, nós teremos o modo 1 contra 1. Pois é, não é exatamente o que esperávamos, mas vai ser muito mais eficiente. E o legal é que também abre várias portas. O Oliver confirmou que o Desiree terá vários modos diferentes. Como o próprio 1v1, o sobrevivência, que seria um mundo aberto, né? E falou até de um modo zumbi, que é algo super interessante. Porque até um tempo atrás, o Oliver dizia ser super contra a ideia de pôr zumbis no Desiree. Mas, aparentemente, com o surgimento da ideia de ter vários modos pro Desiree. A ideia de ter zumbis veio junto. O que é super legal, porque é algo que muita gente queria. E acreditem, essa ideia de ter vários modos diferentes, acrescenta muito ao Desiree. Porque, assim, ele não fica só preso ao Vanilla. E isso atrai muitos jogadores. Mesmo que eles sejam distribuídos entre os modos, né? Não muda o fato que atrai. O próprio DayZ mesmo, se você abrir os servidores, tem vários modos. Isso é justamente o que mantém a comunidade viva. E não ficar só preso ao Vanilla do jogo e acabar caindo na mesmice. Então, eu sei que muita gente não vai gostar de saber que a beta vai ser modo 1v1, né? Ao invés de ser mundo aberto e sobrevivência. Mas, acreditem, a longo prazo, isso vai ser bom pro jogo. Eu vou falar um pouco sobre as imagens que vocês estão vendo no fundo. O Oliver mostrou um pouco das mecânicas básicas do jogo. Como movimentação, armas, sistema de tiro. E eu sinto que teve uma melhoria. Principalmente na movimentação do personagem. Que tá muito mais natural e suave. Ele também mostrou alguns mapas que ele está trabalhando. E cogitando em porna beta. Esse primeiro foi o que mais me agradou. Que é meio que embaixo de uma ponte. Mesmo não tendo tanto level design. Pelo menos, visualmente, o mapa é bem bonito. Esse outro aqui parece a parte de uma capela. Uma construção antiga. Eu achei bem interessante. Acho que vai ficar legal no modo 1v1. E o mais legal é que o Oliver disse que essa estrutura é uma estrutura da vida real. Usando as próprias imagens como textura. Enfim, é bem interessante. Tem esse que parece um pântano. Eu achei meio estranho, mas tá aí pra quem quiser ver. Também tem esse que é literalmente mata ou morre. Que é uma caverna em formato de corredor. E por último, na própria live, ele foi criando um mapa com contêineres. Ele deu bastante ênfase nessa ideia. Aliás, a ideia de colocar contêineres em geral, já é bem antiga no Zuri. Há muito tempo atrás, o Oliver já falou que queria ter adicionado. Então assim, se eu fosse chutar um mapa que eu tenho certeza que estará na beta, eu diria ser esse dos contêineres. Lembrando que tudo isso que eu tô mostrando pra vocês, não é nada confirmado, tá? O Oliver fez essa live como algo informal, entende? Mas pra mostrar como tá ficando o jogo e a ideia da beta. Mas assim, não é nada ideia concreta. Eu também queria mostrar pra vocês o sistema de customização que o Oliver tá fazendo. Que eu achei bem completo. Isso é algo que já existia no Zuri. Eu gostava bastante, era bem simples. Mas os personagens se encaixavam muito bem naquele mundo. Como é algo beta, tá meio estranho. Mas é interessante ver o quanto de opção tem disponível. Em geral, o que nós tivemos de novidade é isso. A ideia é que essa beta saia ainda esse mês. O Oliver não deu certeza absoluta. Então, eu diria que tem chances sim de sair esse mês. Mas pode ser que no máximo saia mês que vem. Mas enfim, o que vocês acharam das novidades? Espero que tenham gostado. É isso, beijos. Bye.